Salve time do Musicalizando, mais um podcast na área, hoje é o episódio número 07, nosso sétimo episódio, e pra mim é uma honra receber aqui um irmão de uma vida inteira, um amigo, um profissional da música, um artista, chamado Bernardo Falcone, ou Benny, pra quem é mais íntimo é Benny no seu Instagram, Bernardo é só no CNPJ mesmo, só assinando o contrato. E aqui do meu lado, maravilhoso Matheus, que tá comigo aí em todas as jornadas, e eu queria começar o nosso podcast já fazendo esse merchandise maravilhoso, da nossa patrocinadora Unvox, da nossa, aconteceu um ruidinho aqui, da nossa patrocinadora Unvox, que como todo o merchandise, né, a gente parece muito clichê, porque a gente elogia e fala de um produto como se nós usássemos, mas na verdade a gente realmente usa, essa caixa é uma caixa que a gente usa pra fazer as nossas audições aqui, dos artistas que a gente trabalha, quando a gente recebe demo, 180 watts RMS, 180 watts RMS, bluetooth, ela tem pasta que você pode encaixar atrás, cara, tem todas as entradas aí, todas as entradas, e ela fala bem pra caramba, mesmo se você botar ela no talo, ela não distorce, e tem a equalização também de médio, agudo e grato, exatamente, tem o que? Verdade, verdade, ainda faz um... Olha aí, olha aí, Unvox, e se você quiser comprar ou entender mais sobre a Unvox, entender os produtos que também vão além dos produtos relacionados ao som, a caixas de som, entra aí no QR Code que tá aqui na tela, canto esquerdo, embaixo ou em cima? Embaixo, e aí você já vai ser direcionado direto pra lá, ou nos links, no link que tá aqui na descrição do vídeo, e essa aqui, eu vou deixar aqui de presente pro Ben, ele pega no final, olha aí, ganhei, no final ele pega a caixa de som maravilhosa, tá bom? Então, vamos nós, bem-vindo. Obrigado, gente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, como o Brahma falou, nós somos irmãos de uma vida, meu irmão também, eu tenho irmão gêmeo também, amigo do Brahma, e eu tô muito feliz de estar aqui, sou fã do seu trabalho, você sabe disso. Você conhece há quanto tempo? Ah, 20, quase 25 anos. É isso aí. Quase 25 anos. É uma vida mesmo. Eu tenho 26, né, então, brincadeira, não tem mais que ir. Acabei de fazer um cálculo aqui, que a gente se conhece a idade da minha namorada, inteira. Caraca. Pelo amor de Deus, não faz cálculo, não faz cálculo. A gente não estudava no mesmo colégio, mas Barra da Tijuca, todo mundo meio que se conhecia, então, foi inevitável esse encontro dessa vida. Eu tentei até estudar no colégio deles, mas... Ah, os dois só dão a noitada, né? A gente estudou no céu, sim. Ah, a gente estudou no céu. Mas não na mesma turma, né? A gente frequentou o céu, porque se a gente estudou, são outros 500. Verdade. Ah, é, a gente, durante o período ali, frequentou o céu. Mas, enfim, a Barra era um ovo naquela época, ainda é até hoje, né? Você ia nos eventos dele, né? A gente chegou a fazer alguns eventos juntos. Juntos até. E é engraçado, porque eu achei que a minha vida de produtor de eventos agitador cultural tinha acabado lá na pós-adolescência e, hoje em dia, eu vejo como minha carreira de artista também requer de mim um pouco de produtor e de agitador cultural. E eu faço com prazer. Hoje o artista tem que saber um pouco de tudo, cara. Mesmo que ele delegue... Um artista que fomenta a própria cena, tá sempre um passo à frente, né? Sem dúvida alguma. Ninguém faz o corre dele. É exaustivo, mas eu falo sempre que a gente tem que ser a formiga e a cigarra ao mesmo tempo. Fazer o trabalho e cantar. Eu tenho o privilégio... Cantar é a única parte... É a menor parte do processo, mas é a melhor de todas. É. Mas isso em tudo, tá? Até pra quem não produz, eu tava fazendo essa conta outro dia. Você parou pra pensar que a vida do artista, ela é o tempo todo gerando... Aquele momento. Seja produzindo conteúdo, seja... Esse conteúdo pode ser áudio ou vídeo, seja fazendo reuniões de trabalho, seja organizando a questão financeira, investidores, branding, marketing, o que for. Ele tá planejando pra que ele esteja aquelas duas horas no palco. E aí a menor parte, se você juntar, da vida do cara é o palco. É a melhor parte. É a melhor parte. É a cereja do bolo. Eu digo que é a ponta do iceberg. É a ponta que tá visível pro público. O iceberg gigantesco tá todo submerso, todo trabalho gigantesco que você tem com uma... Mas eu acho muito louco como esse processo, muitas das vezes um processo que eu fico... Meu Deus do céu, por que eu tô fazendo isso? Eu deveria estar cuidando de outra coisa. Mas o próprio processo serve de inspiração pra produção artística. Eu lembro que uma das músicas que eu lancei agora, que se chama Vem Pra Tribo, eu tava saindo de uma reunião super inspirada, de uma reunião muito legal, assim, falando de coisas muito importantes, pensando na comunidade LGBTQIA+. Entrando em outra reunião e eu tive uma ideia de uma música e eu fiz num espaço de cinco minutos, eu fiz uma música, que é uma música que hoje é uma das músicas que eu mais tenho orgulho de ter feito, que fala da minha vida, mas fala da minha vida trabalhando pra minha comunidade LGBTQIA+. Então, o processo também te dá material pra você ser mais artista ou pra você trabalhar ser o artista. É, eu sou igualzinho. A gente te dá muita base, te dá muita base e te dá argumento, total. Cara, eu vou fazer aqui uma mini timeline, uma história... Apresentação, né? É, pra galera se situar. Na verdade, o Benny, ele é um artista, ele é ator também e trabalha promovendo também eventos, desde que a gente se conheceu, a gente inclusive trabalhou junto um tempo na adolescência ali, fazendo eventos juntos. eventos, porém, esse aqui é um palco pra artistas, mas sobretudo artistas da música ou pessoas do universo da música. Então a gente tá aqui hoje pra falar de música e do Benny enquanto cantor, compositor e produtor, né, cultural na música dos eventos. E aí, óbvio que dentro disso tem toda a vida dele, né, porque eu acho que a gente enquanto profissional acaba se... o tempo todo a gente é um só, né? E aí a minha pergunta aqui é, quando você começou exatamente com a música, quando é que a música entrou na sua vida? E aí a gente vai a partir daí construindo isso. Eu e meu irmão, com 12 anos, a gente resolveu que queria estudar música. Logo, assim, pré-adolescente, meu pai sempre tocou violão, eu sempre achei muito fascinante, a gente sempre... a gente cresceu numa casa onde você ouvia... meu pai ouviu rock até hoje, ele ouve rock, eu acho que o meu inglês vem de ouvir meu pai ouvindo música. Então, com 12 anos eu comecei a estudar teclado na época, eu já queria cantar, mas eu tinha muita vergonha de assumir que eu queria cantar. Que já era uma questão minha com... me entendendo uma pessoa diferente, que eu achava que isso poderia dar uma pinha... enfim, isso é um papo pra depois. Mas eu queria cantar e eu falei, cara, como é que eu vou cantar? Eu vou aprender um instrumento que aí, enquanto eu toco, eu vou lá cantando e tudo mais. Mas aí eu comecei estudando teclado, que foi o que me deu uma base musical muito importante. Hoje em dia eu não toco mais teclado, não tenho nem interesse em tocar teclado, só sento na frente quando eu preciso de alguma ideia pra compor alguma coisa. Mas foi a partir do teclado, estudando música, que eu fui pro teatro depois, que eu falei, ah, tem mais coisa vindo aí, tem mais possibilidades. Uma amiga minha, amiga nossa, Amanda, virou pra mim e falou, cara, a gente vai montar um musical, acho que você poderia participar. Ah, ela sabia que eu tinha uma musicalidade. E aí foi assim também que eu entrei no teatro. Então a música, aos 12 anos, foi a porta de entrada pra minha consciência artística mesmo, de me experimentar, de me ouvir, porque eu comecei a cantar. Ah, eu tive uma banda durante sete anos com Thiago Fegali, que é filho do Ricardo Fegali do Roupa Nova, ele era baterista, excelente baterista, até hoje tá aí. Então eu também tive essa vivência de banda lá atrás dos 12 aos 19 anos, foi muito importante. E aí a partir dali que a tua vida começou dentro da arte a se desenvolver, mas você sempre amou, sobretudo, a música. Sim, eu... Porque teve um tempo que você também atuou e atuou mesmo, né, fez peças e além do musical, né, peças que também tinham relação com a música, mas fez televisão, né, fez Rebeldes, não foi? O primeiro trabalho na TV foi no Disney Channel. E no Disney Channel, que é uma escola também, a gente tem que atuar, dançar, cantar, apresentar, entrevistar. Eu entrevistei a Demi Lovato durante o tempo que eu estive lá no Disney Channel, fiquei três anos lá. Foi uma grande, grande, grande escola que eu tenho muito orgulho de ter passado. E foi de lá que eu fui direto pra Rebeldes, que também era uma novela musical. A música sempre esteve nos meus trabalhos como ator, isso é muito legal, assim, porque sempre me permitiu não largar de vez a música e a música... Agora ela tá me consumindo bastante, eu tô um pouquinho menos ator, mas também já tô aí de olho na volta pras telinhas, porque a televisão é um importante veículo aí até pra gente divulgar nosso trabalho como artista da música. Mas sim, a música me levou até o teatro, que me levou até a televisão e tudo sempre foi muito relacionado à música. Foda. Você entende que hoje no Brasil dá pra ter duas carreiras? Uma de cantor, um na música e uma como ator? Olha, me perguntam direto se eu... Ah, por que que eu não faço musical? O teatro em si, ele exige de você uma atenção full time, física inclusive, que nesse momento não teria como. A novela também exige muito de você, da sua agenda, da sua disponibilidade, mas ela tem um pouquinho mais de flexibilidade em relação ao teatro. Cara, eu me vejo como um artista, que seja qual vai ser a forma que eu vou me expressar artisticamente, tá ali a minha arte, entendeu? Então, eu sempre vou tentar fazer o máximo de coisas possíveis. Hoje eu sei que o teatro, pra eu me dedicar inteiramente, seria praticamente impossível. Mas, por exemplo, formatos tipo série, que tem um trabalho, um início, meio e fim específico, dá pra trabalhar, dá pra conciliar. E isso te gera algum tipo de autocobrança em relação a estar em duas áreas ao mesmo tempo ou se lida bem? Ah, eu já bati muito a cabeça em relação a isso, mas eu acho que se eu me entendo como artista, eu consigo entender o pacote completo. Hoje em dia, quando eu preciso fazer um trabalho de apresentador, por exemplo, que eu tenho um boletim diário na Rádio Mix, eu tô ali, de certa forma, comunicando, me expressando, até artisticamente mesmo, embora não tenha muita questão artística ali, mas me entender como alguém que tem várias frentes de atuação e que todas ligam a uma forma de me expressar e de me relacionar com o mundo, entendeu? Então, eu não faço muito essa separação não, senão eu enlouqueço. Legal, isso é bem interessante esse pensamento. Agora aqui, vamos falar de Tribu Q, que na verdade era o Candy Block, eu cheguei aí inclusive em alguns ensaios. Me conta aqui, como que começou a ideia, porque pra quem não sabe, o Benny, além de ser vocalista e o frontman ali da Tribu Q, que era o antigo Candy Block, ele também produz, ele também é sócio da marca e posso estar enganado, mas eu acho que o Tribu Q hoje, quero que você me explique, mas o Candy Block já era o maior bloco LGBTQI, AP+, daqui a pouco a gente vai tentar entender um pouco mais, do Brasil, e hoje ele virou o Tribu Q. Então assim, não precisa nem resumir não, pode se estender pra galera entender o que que era o Candy Block, como surgiu e por que virou o Tribu Q. Bom, lá em 2017, depois de ter passado pelo Disney Channel, Rebelde, de ter visto, de ter passado muito tempo na minha carreira silenciando a minha questão da minha orientação sexual e olhando pra trás agora, até perdendo oportunidades boas de usar a minha plataforma pra impactar positivamente a vida das pessoas, eu falei, cara, chega, chega, quem me conhece sabe, eu nunca vivi uma vida dentro do armário, mas publicamente era uma coisa que eu não falava, e eu sabia que, eu sei e sabia na época, que tinha nesse aspecto do meu ser, que existia muita potência pra impactar as pessoas, então eu falei, cara, a partir de agora, vambora, e aí eu no carnaval de 2017, tava com o Mikael, que é meu amigo, meu irmão também, de vida, que ele comanda o camarote LGBT, o primeiro camarote, o maior camarote LGBT da Sapucaí, o Candy Box, e o Folha Tropical, e eu juntei com ele, peguei a minha experiência como artista, eu falei, cara, vamos criar um projeto que celebre a cultura LGBT, sei lá, foi uma ideia muito simples, a gente falou, vamos fazer um bloco de carnaval, pegar os hits das divas pop, que são grandes ícones da comunidade LGBT, carnavalizar as músicas e vamos pra rua, porque vai dar bom, cara, a gente fez o primeiro evento pra 120 amigos, pra mostrar pros amigos o que a gente tava trabalhando, uma showcasezinha, né? No quarto evento a gente conseguiu reunir 20 mil pessoas, no Pilotiz do Man, ah, foi o que eu fui? Não, você foi na varanda do Man, a gente desceu pro Pilotiz, porque a varanda ficou pequena, e a gente fez um evento pra 20 mil pessoas, naquele momento, a gente pensou... De carnaval, né? Foi de carnaval? Foi em janeiro, pré-carnaval. Pré-carnaval, sim. Aí a gente falou, cara, a gente tem uma grande responsabilidade na nossa frente, né? A gente não tá aqui só pra fazer evento, pra... E aí a gente começou a implementar ação, várias ações de impacto social nos nossos eventos, assim, entendendo que a comunidade tem e passa por outras urgências pra além do entretenimento e usando o entretenimento como... Mas naquela época ali, desculpa de cortar, em 2017, quando você teve essa ideia, parece rápido, né? Esse pulo. Mas quanto tempo desse papo que vocês tiveram até o primeiro Candy Block levou? Então, a gente teve essa conversa na quarta-feira de cinzas, de 2017. A gente fez esse evento pra 120 amigos em outubro. A gente passou o ano inteiro trabalhando em silêncio, porque como era uma ideia simples, eu falei, cara, se alguém pegar essa ideia, vão imitar, porque é simples. Com certeza. E aí a gente ficou trabalhando em silêncio, produzindo, ensaiando. Quando a gente apresentou ao público, aos nossos amigos, a gente já tava com o produto pronto, com a ideia consolidada. É isso que a gente tem a oferecer. Outubro 18, 17? 17 mesmo. Foram aí uns seis meses, mais ou menos, de muito trabalho. Quando a gente apresentou, que eu pude ver na reação das pessoas, eu falei, cara, acho que tem alguma coisa especial aqui, que a gente... Que eu tinha ideia que ia dar certo, mas eu não imaginei que as pessoas iam ter uma conexão em outros níveis emocionais até. Porque a gente canta hits de uma vida inteira. E quando a gente fala de carnaval, a gente tá falando de celebração das diferenças também, onde as pessoas estão com um nível de tolerância muito maior. E um dos motivos foi pra gente levar essa ideia do carnaval pro ano todo, né? Pra que as pessoas possam conviver com a diferença. E isso foi em outubro. Em janeiro foi quando a gente fez o evento pra 20 mil pessoas. Que é em janeiro de 18. De 18, ó. Ou seja, menos de um ano da ideia até esse giga, evento gigante, a coisa tomou um corpo muito foda. E aí não tem como você não entender que ali tinha uma mágica. Porque quando você, em menos de um ano, consegue tirar algo do campo das ideias e colocar isso realmente na prática e com 20 mil pessoas, você fala, eu tenho um produtão na mão. Sim. Beleza. Esse produtão era o Candy Bloco. É, a gente chamou de Candy Bloco no primeiro momento porque como a gente estava muito atrelado ao camarote Candy Box pra gente fazer sentido que fosse um braço fora da Avenida Sapucaí, da Marquês de Sapucaí, pra rua. Esse camarote, o Candy Box, era um camarote também LGBT. É, ele ainda existe. É um camarote LGBT. Maravilha. E aí, ali, quando você fez esse Pra 20 Mil Pessoas, qual era a formação? Na verdade, até pra quem tá vendo a gente, o Candy Bloco, eu fui, é incrível a percepção que eu tive quando eu fui, ainda era Candy Bloco, hoje é a tribuquê, era de um bloco, na verdade não dá nem pra chamar de bloco, porque o formato já era de show. Banda. Era uma banda, era um showzaço, em que o Benny, ele é o cantor, ele é o vocalista, mas tem backings, tem toda a parte de percussão, de bateria, de escola de samba, de um bloco, de carnaval, as pessoas são lindas, tanto no palco, quanto fora do palco, o atendimento, o lugar, a segurança, é muito foda, eu sou hétero, então eu fui nesse evento com amigos meus, inclusive com o irmão do Benny, que é hétero e que tem uma esposa, então assim, é um ambiente em que você pode ir com a sua mulher, com a sua namorada, com a sua família, pode ir sozinho, em momento algum eu fui, sei lá, assediado, hostilizado, e cara, eu me senti muito, muito bem, e aí eu falei, pô, que parada maneira, porque isso aqui não é só um bloco, mas aí, no ano seguinte, isso foi, se eu não me engano, eu fui em 18, aí 19, continuou sendo quem de bloco, certo? Sim, sim, o que aconteceu foi que com a implementação dessas ações de impacto social, a gente começou a entender que a gente tinha se deslocado da ideia de bloco, que a gente estava se tornando um movimento, e a coisa do camarote também começava a perder um pouco de sentido, porque a gente estava ali falando para um público de rua, da rua, da galera que queria ocupar os espaços do Rio de Janeiro, que queria se ver e se enxergar aonde a gente estivesse, então, tudo, a gente começou a repensar tudo, que é muita loucura, né, a gente estava crescendo, 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 aí a gente falou, cara, vamos mudar o nome, aí a gente teve uma reunião, eu tinha escrito uma música chamada Tribuquê, e aí nessa imersão... Mas eram os mesmos sócios? Mesmo, é, alguns saíram nesse processo de implementação, desse olhar para o social, parou de fazer sentido para alguns dos sócios, que optaram por sair, eu entendo, tudo bem, mas a gente é hoje, a Tribuquê é um negócio social, a gente tem sim um olhar para o business, mas a gente tem um olhar para o social também, porque para mim é onde faz sentido, é onde eu falo, ah tá, aqui eu sei porque eu estou subindo no palco. Tá, mas aí vamos lá, 19 ainda era... Ainda era quem de bloco. Tá, aí veio essa vontade, na verdade não é nem uma vontade, eu acho que é uma necessidade, né, de ir além do entretenimento, ir além do show em si, e ser uma plataforma para essa comunidade, ser um lugar de diálogo mesmo, e de uma experiência, e social. E aí, de 19, quando mudou? Quando virou Tribuquê? No final de 2019, na estreia da terceira temporada, de verão, a gente já tinha a decisão internamente que a gente ia mudar a marca. A gente ia fazer isso ao longo de três, quatro temporadas, a gente ia primeiro lançar a música, e depois ia se desfazendo, né, ou se refazendo, melhor dizendo. Só que veio a pandemia, e a gente falou, segura, o que a gente vai fazer? Aí a gente também entendeu, falou, ó, ninguém vai sair igual, entrou nessa pandemia, a gente vai fazer a transição no meio da pandemia. E a gente fez, no dia 28 de junho de 2021, a transição de marca. E foi muito doido. De marca? Não existiu o evento ainda? Não, porque não podia. Tava no meio da pandemia, né? Tava no meio, foi naquele vai, não vai, aí a gente fez no dia 28 de junho, 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, então a gente quis marcar essa data também pra gente. E aí, foi muito surpreendente porque o público entendeu. E por que Tribuquê? A gente teve esse papo um dia, né? Aí você me explicou que tinha a ver com queer, né? Sim, o que é de queer. Nessa construção, eu me vi falando muito sobre a consciência da tribo, o olhar de tribo, de cuidar uns dos outros, de celebrar uns aos outros, de se ajudar, de se dar a mão e falar, cara, vambora. A pandemia teve um papel muito importante nisso também. E aí, tribo, o que é o queer, né? O queer é um termo guarda-chuva que muitas das vezes é pra juntar tudo numa letrinha só, que é o LGBTQIAP+, tem gente que fala queer de uma maneira geral. E o que do LGBTQIAP é o queer? É o queer, é. Mas o queer também é um olhar sobre a sociedade, sobre as pessoas, pra além da regra de gênero, pra além da cis-heteronormatividade, pra além do binarismo de gênero, homem, mulher. O queer é esse olhar do ser humano, pra além de tudo isso que botaram na nossa cabeça quando a gente vem ao mundo nos chás de revelação. Mas na prática, o que seria o queer? Seria, além do guarda-chuva, é você... O queer é uma aliança. Uma aliança. É uma aliança entre todas essas letrinhas que muitas das vezes tem pautas divergentes, mas que a gente precisa entender que a gente precisa dar a mão e lutar por uma sociedade mais igualitária. Existem pautas divergentes entre as letrinhas? Sim, porque se a gente for falar LG, né? Só pegar lésbicas e gays, mulheres e homens. Só aí já tem treta. E tudo bem, porque os homens têm privilégios que as mulheres não têm. E aí quando a gente fala de uma pauta LGBTQAP+, de quem que a gente tá falando? A gente tá falando das mulheres, dos homens, das pessoas trans, das pessoas pretas. Pensando em interseccionalidade, além da pauta LGBT, tem as pessoas pretas, as pessoas com deficiência. Então, esse olhar pro todo é muito importante. O que, de certa forma, pra mim, no meu olhar, ele me coloca nesse lugar de artivismo, sabe? De olhar e falar, não, eu preciso criar essa aliança e usar a minha arte em prol de todas essas pessoas, sabe? Se eu olhar pra mulher trans preta que tá lá na luta e se eu fizer o que tiver ao meu alcance, usar meus privilégios pra melhorar a vida dela, eu sei que toda a vida dos outros vão melhorar também. Cara, eu posso estar fazendo uma pergunta bem idiota, mas é muito sincero, então vou fazer. Um homem hétero, ele também tá dentro do quê? Do queer? Do queer? Ó, se a gente for pensar que o homem trans, ele pode ser hétero? Sim. Tá. Mas uma pessoa hétero, né? Cid, cisgênero, que seja hétero. E que tenha esse olhar do ser humano pra além dessas regras de gênero, pra além da heteronormatividade. Eu vejo dessa forma. Posso me encarar como... Posso? Se você tem um olhar em prol da diversidade, na luta por direitos e igualdade pra todo mundo, eu acho que sim. É, porque na tua fala de que, das alianças, eu, óbvio, a gente tá gravando, tem câmera aqui, estamos no ar-condicionado, sei que tem um monte de pipí no pra resolver daqui a pouco, mas tô aqui super conectado e me tocou essa fala, porque é algo que faz sentido pra mim. muito mais sentido do que um monte de subdivisões, entendeu? Mas se a gente for pensar que LGBTQIA, o A, refere-se às pessoas assexuais, mas A é de aliado também. E a gente precisa entender que os aliados têm um papel fundamental na luta. Pô, isso é foda. Sabia disso? Não. Foda, né? Sabia disso, Romulo? Aliado. Foda, hein? E os aliados são muito importantes, não só da luta LGBTQIA+, mas nós, brancos, que somos aliados na luta antirracista, nosso papel também é fundamental, porque a gente tem que usar o nosso privilégio pra trazer a conversa pros lugares que não tão chegando, trazer as pessoas que precisam ser ouvidas pra lugares que não tão chegando. Então, assim, os aliados da comunidade LGBTQIA+, são muito importantes, muito mesmo. E na música, você passou por dores muito profundas no que diz respeito à tua orientação sexual, preconceitos e discriminações, ou você acha que esse lugar foi o contrário, foi algo que até te salvou, te ajudou? A música te ajudou ao invés de te oprimir? A música me ajudou porque ela é um canal de expressão, mas o mercado é um lugar de opressão. O mercado, se você for pensar, porque o mercado, ele é decidido por homens brancos se homens héteros e eles que dão o andar da carruagem. Então, por si só, o meu discurso não é um discurso que é facilmente compreendido pelo mercado. Hoje em dia tá bem melhor do que quando eu comecei a lançar música há 10 anos atrás. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a lançar música era que eu queria, desde o início, ter lançado como Benny. E aí falaram, não, Benny é viado demais. Não dá. Eu tava saindo de Rebelde, começando a lançar música e eu falo assim, pô, finalmente, né? Música eu acho que é um troço muito pessoal. Finalmente eu vou poder assinar como o artista que eu sou. Eu sou o Benny, você sabe, você não conhece, eu sempre fui o Benny. E naquele momento eu já comecei a ter uma dica de como seria talvez um pouquinho mais mais difícil. Mas foi justamente o fato de olhar e falar, cara, é isso, eu sou gay, eu canto pra comunidade LGBT, eu quero cantar pra comunidade LGBT. Então eu mudei a perspectiva pro nicho. Falei, é aqui que tá a minha potência. E é a partir daqui, óbvio, eu não quero ficar cantando só pro nicho, mas é a partir do nicho que eu vou conseguir comunicar pra além do nicho. É, aí é o que a gente fala das prateleiras, né? Pode parecer simplista demais, ou que eu tô pegando algo que é muito maior do que apenas a música, mas não deixa de ser uma prateleira, né? Porque ele tá usando uma plataforma, usando no bom sentido, né? Ele tá se valendo dessa plataforma para falar pra essa comunidade e através dessa comunidade chegarem mais pessoas. E aí é o que a gente sempre fala aqui, né? Às vezes eu recebo muito e-mail, o Matheus também, a gente lá no Musicalizando, no curso. Ah, eu quero cantar, mas aí a gente pergunta, você canta o quê? Ah, eu canto tudo. Esse lance do canto tudo, ele é muito difícil, porque é uma bênção, por um lado é uma coisa fantástica, mas por outro lado, o tudo ele é nada. Você tem que partir de uma tribo, literalmente uma tribo. Não, a minha consciência é sobre... Eu não quero cantar tudo, e eu sei que eu não canto tudo. Eu tive que aprender a entender meu instrumento, entender as minhas motivações pra falar, é aqui que eu quero estar. Isso por muitas das vezes pode ser um pouco limitante. Mas eu preciso entender também aonde tá a minha potência. Inclusive como cantor, tecnicamente falando. Eu, por exemplo, a coisa do musical, acho lindo, mas eu não quero ser cantor de musical. Entendeu? Posso vir a fazer um musical, ter a experiência pela experiência, mas assim, carreira de musical é uma coisa que eu não quero. Então, por exemplo, essa coisa de cantar pro início. Eu sinto que a tribo que ainda me permite uma experiência ainda artesanal da música. A gente não tem um milhão de ouvintes no Spotify, mas a gente faz um evento de seis dias, um festival de seis dias seguidos pra cinquenta mil pessoas. Isso é muito artesanal, isso é muito legal. Então, é... Claro, quero fazer pra milhões e milhões de pessoas, quero ter milhões de ouvintes no Spotify. Mas, de novo, é a partir daqui, desse lugar onde eu entendo que é a minha potência, onde eu sei, onde eu conheço as pessoas, eu conheço o público, né? Muitas vezes eu olho pro público e falo assim, pô, gente, que eu saio na noitada e tudo mais. Então, é importante saber o que que eu quero e quem tá me ouvindo, o que que essa pessoa também quer, entendeu? Mas isso que você tá falando é muito doido, porque na maioria das vezes, os artistas, a maioria, tá? Tem o digital, tem o universo do Spotify, enfim, das redes sociais, mas não tem a rua. Que é o mais importante, que é onde a maior mágica acontece. E o que ele tá falando é fora, porque ele já tem a rua, muito maior do que o digital, e tem que desenvolver o digital. Então, é um trabalho contrário. A dificuldade da maioria dos artistas é conseguir traduzir na rua o que ele faz no digital. Tem artistas com milhares, milhares é pouco, milhões de visualizações, milhões de ouvintes mensais, e não lota, e não lota o show. Ele lota o show. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Então, isso tem a ver também com a comunidade, o que eu acho que é incrível. Com a construção. Sem dúvida, você tá fazendo isso desde o que você falou, mesmo que seja no campo das ideias desde 2017. A gente tá indo pra 23. Que também é uma outra grande lição, né? A gente escuta muita gente falando, pô, mas eu tô na luta há três anos e nada acontece. Pô, meu irmão, três anos? Não é nada. Pô, a gente vive falando. Cara, um médico, ele passa, sei lá, oito anos estudando, mais dois anos fazendo residência, tua mãe é médica, pra começar a atender. Pô, aí o cara quer... Tô falando de dez anos aí. Pô, aí o cara quer fazer dois anos ou três anos de tentativa na música e acontecer. Essa é a exceção. A regra é você ralar muito mais, né? E não tem fórmulas. Aconteceu da tribuquê nascer dessa forma, lá atrás, em 2017, pra fazer um evento de 120 pessoas e hoje tá fazendo um festival de seis dias na uma das cidades mais importantes do mundo, que é o Rio de Janeiro. Enfim, que foi uma coisa linda. Mas isso é a minha história. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Você pode olhar a história dos outros, aprender com cada trajetória, mas, cara, só você vai saber lá, daqui a alguns anos, dizer como é que foi a sua história, porque não dá pra gente seguir. Não existe um mapa. É, não tem. Não tem um mapa. A gente pode até eliminar alguns ruídos, algumas coisas que a gente sabe que podem nos fazer mal na caminhada, prejudicar, atrasar, que é o que o Felipe falou aqui, né? A gente, como empresário, tem até o papel de tentar minimizar os erros, porque a gente já passou por alguns, mas... Ou errar coisas novas, né? Mas não errar naquilo que a gente já viu que dá ruim, ou que pode ser danoso. Porém, o caminho certo, a trilha, ela não existe, pô. Não, não existe. Eu acho que você tem que ir aonde faz sentido pra você. Se você ver, ah, aqui tá alinhado com o que eu quero, com o meu propósito, com a visão que eu tenho. Porque o máximo que pode acontecer é dar errado. E dando errado, você fala assim, bom, algumas lições estão aqui. O que eu vou fazer agora pra que isso não se repita? E, assim, embora tenha muita coisa dado certo e muita coisa está dando certo, tem muita lição. Sim. Eu acho que tem mais coisa que não dá certo do que dá certo, no sentido de você pegar, botar no bolso e trabalhar pra você ir mais pra frente e ir acertando. O que não dá é pra gente achar que só tem um jeito de fazer, que é lançar a música na plataforma, que aí se não der milhões de execuções, significa que você tem que agora mudar e fazer um funk 150 bpm. Não tem. Exatamente. E é difícil. É difícil, é. É porque você fica se comparando o tempo todo. Você, ele, você distribui pela, pela Belive. Pela Belive. É, quero até depois bater um papo com o Jaiminho, que é amigo nosso de infância também, e hoje é rédio lá da Belive. É, e, na Belive, aí é uma pergunta, obviamente, pra quem tá ouvindo, isso é muito, eu já sei, né, um pouco dessa resposta, mas é legal todo mundo ouvir. É uma agregadora, não é uma gravadora, é formato gravadora, né, então você pega o teu fonograma ou teu trabalho, teu EP, teu álbum e distribui ali e ganha os royalties. Quais são os prós e os contras que você bem entende, não tô falando nem da Belive, mas falando como modelo de agregadora? Eu, pra mim, fundamental liberdade artística. Eles, é óbvio, eles tão ali super parceiros pra dar o direcionamento que eu achar necessário. Mas ter essa liberdade de criar o meu som, o meu projeto, da forma que eu acredito, pra mim, é fundamental. E também é um resultado de anos onde pessoas, gravadoras, nunca entenderam o meu rolê. Nunca entenderam, sacou? E eu cansei também de me fazer entender, a ponto de criar essa história junto com o Mikael, meu sócio, da tribo Q, e falar, cara, vamos embora, entendeu? A gente tem vontade também de, mais pra frente, ter um selo pra lançar artistas LGBTs que muitas das vezes não chegam nem a serem ouvidos. E isso já é um outro braço da tribo Q. E isso até é o caminho natural, né, porque você já tem a falca queijo na mão, né, plataforma, pô, é. Sim, o próprio festival dá a gente, bota a gente em contato com muitos artistas independentes que tão precisando dessa estrutura, que muitas das vezes não tem essa visão de construção, de médio, longo prazo. Então, isso tudo é lição que a gente foi aprendendo e colecionando ao longo do tempo. Existem especificidades pra um artista LGBT que, de repente, não existiriam pra um artista que não é dessa comunidade, que não faz um som para a comunidade? Eu acho que quando o artista pertence a alguma minoria... Artisticamente falando, que eu digo. Assim, no sentido de, cara, a gente precisa de mais, muito mais verba pra poder chegar, a gente precisa de muito mais apoio, porque não tem tantos festivais ou não, ou isso já tá mudando. Não, o nicho tá bem aquecido, há alguns anos já, a gente vê Pablo Vittar, a própria Gloria Groove, que são os grandes nomes LGBTs do pop nacional. Acho que o audiovisual é uma coisa que, pro LGBT, é fundamental, né? É, o clipe, a estética é muito importante, porque o público precisa se ver representado. Então, toda vez que você tá no palco, e eu falo isso toda vez, antes de subir no palco, eu falo pra minha banda, ó, a gente tá aqui, a gente vai subir nesse palco pra lembrar essas pessoas o quanto elas são importantes. Não é sobre a gente, e a gente precisa ter essa consciência. Quando eu subo no palco, óbvio, tem a minha alegria pessoal, da minha luta, da minha trajetória, da vontade, do gosto por me apresentar. Mas eu olho ali na plateia e eu me vejo, e eu tenho certeza que também se vê em mim. E eu acho que essa conexão, quando você fala de algum artista que representa alguma minoria, ela é muito especial. Então, isso é uma especificidade, não só do artista LGBT, mas... De minorias, né? De artistas pretos, exatamente. De mulheres trans que estão em cima do palco. Eu acho lindo a gente receber o Almajur no festival. Cara, que é inspirador, porque mesmo você não sendo uma pessoa trans, você fala, porra, olha que maravilha de artista, que potência, que tá tudo ali. Toda a vivência da pessoa, toda a história, toda a luta, tá ali em cima do palco resumido naquela uma hora, uma hora e meia. E isso, eu não posso dizer dos artistas héteros, mas isso é uma camada que tá nos artistas LGBTs. E isso é muito inspirador. E eu tenho plena consciência disso toda vez que eu subo no palco. Não tive na primeira parte desses dez anos de música, não tinha essa consciência. Eu queria pertencer a um lugar, eu queria dar certo, eu tinha essa visão de tipo, ah, se eu me comportar dessa forma, eu vou conseguir um contrato com uma gravadora, eu vou conseguir gente botando grande em cima de mim. Até o momento que eu falei assim, para, o tempo tá passando, você tá perdendo oportunidade de comunicar pras pessoas que precisam te ouvir. Isso, e a tua maior arma não tava em nenhum desses lugares. A tua maior arma tava justamente no teu propósito, na tua fala, no que você defende. E aí eu acho que isso é uma parada que faz muito sentido pra mim. Porque tudo que eu faço na vida tem que ter um propósito. E não é, ah, nem sempre é um propósito lindo, bonitão. Às vezes é um propósito material até, mas tem, tem um propósito. Eu acho que, às vezes, o que eu sinto é que as pessoas querem viver de música por viver. Elas nem sabem qual é o ponto final, onde elas querem chegar e tá tudo bem, não. É, a gente fala muito disso, né, do porquê. Você tem que saber onde você quer chegar, né? Mesmo que você não saiba o lugar, é aquele papo. Você sabe que você quer ir pro norte. Não importa se é pro nordeste ou pro noroeste, mas é pra cá que eu vou. Antes de saber quem você é e como você vai chegar a algum lugar, você tem que saber o porquê primeiro, né? Por que você tá fazendo isso, né? Na verdade, é ele que vai te sustentar. Porque na primeira decepção, se você não tiver um porquê forte, você vai falar, cara, não, é pra mim. Não dá, não aguento. Porque é difícil, vai ser difícil. Se fosse fácil, eu não fazia. E aí eu tô com o combustível, né? Exatamente. Pra você ficar dez anos batalhando, né, por exemplo. Exatamente. A gente tá num momento de fechamento, prestação de conta do festival, que é... É o momento que eu falo assim, cara, ano que vem vai ser uma loucura de novo. Mas é o porquê que me mantém de pé. Que eu falo assim, cara, isso é importante, isso tem valor pras pessoas. Isso é... Eu tenho valor pra cidade. É pra isso que eu faço, entendeu? Então, se o porquê... Não só for fraco, mas se ele for limitado... Sim. E você chegar naquele porquê rápido, você vai ficar desmotivado depois. E é difícil achar esse porquê, nem todo mundo consegue ter essa sorte. Tem gente que passa uma vida sem achar o porquê. Tem gente que passa uma vida toda sem entender o propósito da existência, da sua própria existência. E aí parece muito romântico esse papo, mas não é não, cara. Não. E esse propósito pode ser um propósito muito comum, mas eu não conseguiria viver sem um, sabe? E aí quando eu vejo você falar disso, eu trago isso pra minha vida, pra vida dos artistas de maneira geral. Além de uma tribo, né? E eu falo, cara, é muito claro você ver quando não existe propósito. Porque, no teu caso, o propósito vai até além da música, né? Ele vai... Ele tá relacionado, como você disse, a uma questão social também, né? A tribo Q virou uma plataforma, se transformou numa plataforma. A tribo Q hoje é um negócio saudável? Ou ainda tá naquela fase de construção, de empatar? É... A habilidade, né? É... Por que que eu digo isso? Porque como tem o mercado inteiro vendo, o musicalizando, ele fala muito pro mercado, pro nicho. Pode ser interessante, assim como hoje na música eletrônica, eventos eletrônicos, é... Cara, a gente sabe aonde tem, é sinônimo de rentabilidade, lucratividade, é... Como tantos outros, talvez seja a oportunidade de você falar um pouco sobre isso pra outras pessoas se interessarem. Patrocinadores, parceiros, sócios. É... Como funciona isso? É o mercado que tá aquecido, mas a tribo Q, ela já tá numa fase de colheita. A tribo Q são duas coisas, né? São os eventos e a banda. É... A gente tá numa fase muito boa, a gente acabou de dar um super passo que foi o festival. Super passo. É... Claro, quando você dá um passo grande, você tem ali uma necessidade de um equilíbrio. O festival foi quando? Foi agora, do dia 28 de junho, dia Internacional do Orgulho LGBT, ao dia 3 de julho, seis dias seguidos. Tá. Então, assim, a gente tá equilibrado, mas a gente já tá captando pro ano que vem, inclusive, pro festival do ano que vem. Se tiver alguém assistindo que queira entrar com o patrocinador, já estamos captando. É... Aí que tá. A gente, enquanto evento... A tribo Q hoje sustenta uma galera? Tem gente que vive da tribo Q? Sim. Uma galera. É... A gente, como... Como evento, tá sempre procurando ir além. É... Eu sempre brinco que eu... Eu nunca fui um bom produtor, assim. Eu gosto de ver gente, eu gosto de estar nos eventos, mas meu lance é arte, é fazer a música. Inclusive, dentro do próprio evento, o artístico é onde eu me meto. Mas as decisões mais estratégicas, eu deixo com outras pessoas. Mas... Enquanto a gente tiver essa inquietação de... A gente fez o festival, ano que vem a gente vai fazer o festival de novo. A gente agora quer levar o festival pra outros lugares. A gente tá, nesse momento, ainda crescendo. A gente tá crescendo. Então, não posso dizer que eu posso tirar um mês de férias nas Bahamas. Porque não. Sim. Não é só pelo dinheiro, mas pelo tempo também. É um momento, imagino, de reinvestimento, né? Sim, total. Tudo que vocês ganham, vocês estão botando a marca de novo. Exatamente. E a gente não quer nunca perder de vista o artista tribo Q. A gente tem o festival agora, que demanda da gente muito tempo e investimento. Mas a gente entende também que a gente pode levar a mensagem da tribo Q com a banda em qualquer lugar que a gente for. E isso também é uma possibilidade, não só de entrada de recurso, mas de propagação do que a gente é mesmo. E a banda tribo Q é contratada e faz shows além do festival. Sim, a gente faz. A gente toca em evento, festival, a gente faz tudo. Puxa, é inspirado. E a grande sacada foi justamente trazer os hits das Divas Pops pra uma nova roupagem, né? Sim. A gente, hoje, a gente vem se descolando disso, porque isso ficou muito no início. A gente ainda faz as nossas próprias versões dos hits. Foi uma porta de entrada ali, né? Mas agora a gente, desde a transição da marca, uma das nossas decisões era, duas eram festival e lançar um trabalho mais autoral ainda. A gente lançou aí, esse ano a gente lançou quatro músicas, a gente lançou um clipe agora, esse mês. E uma versão ao vivo de uma das músicas mais pro final do ano. Mas quando você chega no show, você já sente isso? A galera cantando as autorais? É maravilhoso, é muito legal. É muito legal. Eu, no festival, a gente... É muito doido esse processo, né? Porque eu compus uma música na rede da minha casa pro meu namorado. A gente tava começando a namorar. Você conhece o Tiago? Não, o Tiago. E aí, no festival, eu pedi a mão dele em casamento, cantando a música que eu... Ah, eu vi. Eu vi no teu Instagram ou no dele. Eu vi isso. Foi. Então, isso é muito legal e acho que isso tem mais valor do que essa loucura de execução. Assim, cara, eu plantei uma sementinha fruto da minha vivência, fruto da minha relação. Hoje virou... Hoje eu pude cantar em cima de um palco, declarar meu amor em praça pública, pras pessoas que estavam ali vendo. Então, assim, isso é o que me move, gente. Se isso não for mais importante que tudo, tá tudo errado. É, não, sem dúvida. Isso é o maior... Pra mim, isso tem muito mais valor do que o todo. Até porque isso representa muito mais do que você tá em cima do palco. Isso representa você ter liberdade, você ter carinho daquelas pessoas, você ser aceito num ambiente que você criou. Tem muitas... Se você parar pra analisar essa situação... Essas janelas, esse recorte do tempo... Você tem muitas informações ali. É, mas que representa muita coisa, né? Tipo, toda a Constituição, né? Foi feita, né? Sim. E isso é fruto de um alinhamento meu comigo mesmo, artístico, de falar assim, cara, eu preciso, eu quero e eu gosto de falar disso. Porque isso, quando chega no ouvido de quem tá ali, ouvindo, na praça, você fala assim, porra, eu tô... Eu posso também. Sim. Quando você vê algo acontecendo no palco, você fala, cara, isso é possível, eu posso amar outra pessoa, eu posso pedir a mão, eu posso andar de mão dada na rua, sabe? Sim. Então, a gente acha que é uma coisa muito pequena, e às vezes é, eu só fiz uma música, entendeu? Você acha que quem não vive isso no dia a dia, nunca vai conseguir entender as lutas e as dores? Não, eu acho que pode entender, e eu acho que a música é um bom veículo pra isso. Porque você consegue... O carnaval é um bom veículo pra isso. Você consegue, naquele momento, que seja 30 segundos, você consegue tirar tudo que colocaram na nossa cabeça quando a gente veio pra esse mundo, e falar, cara, são só duas pessoas ali, entendeu? Se celebrando, se amando, felizes. Então, eu acredito muito que isso é possível. Que, sim, eu canto pra aquelas pessoas que estão ali que precisam ouvir aquilo, mas tem mais gente que consegue fazer uma ligação com o que eu tô cantando, com a minha vivência, pra além das minhas questões que me atravessam, mas que falam assim, porra, o meu irmão gêmeo é hétero. Então, assim, a coisa da comparação, pra mim, sempre ditou a minha vida. Mas todo mundo tem um irmão, sempre foi comparado, todo mundo é comparado em algum momento. Então, é importante que eu esteja muito disposto a contar a minha história pra que outras pessoas consigam, a partir dela, pensar sobre as próprias, entendeu? Sim. E você acha que a música é um grande veículo pra isso? É. Na minha vida, é o principal. Na minha também. Mais até do que os personagens. E aí que tá a beleza da música. Porque o personagem, na novela, são as palavras de outras pessoas. Que você, óbvio, vai se apropriar, e a partir das suas próprias vivências, você vai dar uma vida àquele personagem. Mas a música, a música sou eu ali, contando a minha história. Então, sim, é uma história de uma pessoa LGBT, mas qualquer pessoa pode se conectar com aquilo. Você já pensou em desistir? Na música? Todos os dias. Todos os dias. Eu falo assim, caraca. Mas, é... O propósito é maior, muito maior. O propósito é muito maior. E, ao mesmo tempo, o próprio propósito, o próprio processo, ele vai te falar, calma, olha aqui. Olha o que aconteceu aqui. Olha essa pessoa que tá aqui. Então, é muito importante. Eu acho que o questionamento, ele é sempre válido. Porque é ele que faz, inclusive, você questionar o seu propósito. Falar assim, porra, por que eu continuo fazendo isso? Porque você sabe qual a importância disso. Porque você sabe onde você... Pra qual pessoa que você quer chegar. Os lugares que você quer ocupar. Porque tem gente precisando. Tem crianças que vão crescer e vão falar, porra, que legal. Esse senso de propósito move, cara. Ele é muito potente, esse senso de propósito. A coisa que a gente fala aqui é comemorar as pequenas conquistas, tá ligado? Isso é confiar no processo e comemorar as conquistas desse processo. Então, tipo, todo mundo tem um propósito, uma visão gigantesca, mas você não pode só pensar assim, eu só vou ser feliz se alcançar essa visão. Você vai ser feliz no processo. É, porque uma coisa grande é feita... Só que eu odeio as coisinhas ali, as vitórias do dia a dia, uma reunião fora que você teve, sabe, com o patrocínio que você pegou, sabe, qualquer coisinha assim. Uma vez eu... Eu tava... Eu frequentava, né? Frequento, é porque hoje não tem mais essa igreja em si, mas eu frequentava uma igreja que... Uma vez eu fui lá numa... Numa pregação e tal, e aí o pastor falou, era o Cacá, ele falou, cara, sobre a viração do dia. É viração mesmo, é virada não. que às vezes a gente precisa celebrar pequenos momentos como um pôr do sol, como um café da manhã, como... E aí eu saí de lá muito impactado com isso. E aí a gente... Foi bem na época que a gente tava produzindo algumas aulas, alguns conteúdos no início do Musicalizando. E... A gente também falou isso. Não, mas... É porque você escreveu aquela aula, você escreveu aquela aula, e aí aquilo coincidiu de ser na mesma semana que o Cacá tava falando sobre isso. Sobre vibrar com pequenas coisas. E ele até falava, cara, às vezes, tu compra um perfume novo, cara, porra, passa aquele perfume pra ver televisão, sabe? Porra, tu pediu um prato de comida que tu gosta, porra, comemora que você pode tá comendo aquilo que você ama. A gente às vezes vai passando batido, inclusive, porra, a minha psicóloga fala muito disso, de coisas pelas quais nós lutamos muito. E quando a gente conquista, na vez da gente celebrar, a gente já tá pensando na próxima conquista. É uma questão que a gente tem mania de não viver o momento presente, não estar presente no momento presente. Você vai sempre projetando, assim, o que você tem que fazer amanhã, sabe? Olha que foda, eu bati um papo com o Benny na pandemia, porra, onde tava tudo fechado, onde a tribo que ainda não tava na rua porque tava na fase de virada, aonde, eu lembro que ele chegou a comentar, você chegou a comentar que, em off, não foi no ar, que tinha alguns sócios que vocês estavam querendo organizar porque não tinham as mesmas linhas de raciocínio que vocês estavam querendo. E aí eu vejo que hoje, pô, dois anos se passaram e olha quantas coisas fodas aconteceram. Você lançou umas músicas, o Tribu Q fez um, seis dias de evento gigante, o Tribu Q é uma realidade, pô, eu sou muito ligado nisso e é uma pergunta que eu vou te fazer já já. Em comunicação, em branding, na qualidade artística, eu vejo que hoje a qualidade do material que vocês postam é muito melhor. Esses dias eu vi um vídeo teu, não sei se você mandou no grupo que a gente está ou que você postou com o crachá e do crachá vai para o palco e, então assim, eu vejo que muita coisa que você estava lá dois anos naquele papo da pandemia sem muitas perspectivas imaginando, se concretizaram e de forma linda, maravilhosa. Muito louco você falar isso porque vai de encontro com o que você falou. porque você está me falando isso e eu perdi isso de vista, né? Tipo, é quase como se eu estivesse precisando ouvir isso. Sim, a gente perde, a gente perde, passa voado aí e tu fala, caralho, porra, olha aí, você vive na própria bolha, você vive na própria bolha. Quem está no olho do furacão não vê, exatamente. Com certeza. Mas eu, e aí que está aí, é uma grande lição aí, eu acho que começa, não vai estar 100% no início, acho que nunca vai estar dentro de um ideal, de onde você quer chegar, esteticamente, de entrega, de produto final, o importante é começar, isso está aberto a feedback, está aberto também a dar adeus para quem não tem a mesma visão que você, porque isso vai permitir que outras pessoas cheguem. Se você sabe o que você vai fazer, para onde você está indo, tenha certeza que as pessoas que vão te ajudar vão se conectar e quem não tiver vai se desconectar. inclusive, no evento de 120 pessoas, o primeiro evento do Candy Bloco, quem se aproximou de mim foi o Thiago. Na época eu namorava, não rolou nada, mas assim, mas naquele momento, depois dele ter visto o show e a proposta, ele entendeu, ele virou para mim e falou assim, eu acho que esse projeto tem um grande potencial de impacto social. Mas ele foi naquele pequeno, nesse pequeno? Foi, que maneiro. Porque ele era amigo de amigo e estava lá. E aí quando ele falou, falou isso, eu falei, cara, ele sabe para onde eu estou indo. E só ficou na minha guardadinha, assim. E aí, coisas da vida, a gente acabou virando um casal e ele é hoje peça fundamental da Tribuquê e não só como meu parceiro, meu companheiro, meu fã número um, mas ele trabalha com a Tribuquê, foi, eu não sei o que eu faria sem ele no festival. E é isso, a vida vai trazer as pessoas que você precisa. Vai, vai, naturalmente. Só precisa seguir. É isso que eu ia te perguntar, você como artista, a gente estava falando disso aqui antes de começar a gravar, tem que lidar com coisas que você não gostaria porque você, se pudesse, só viveria compondo em cima do palco. Só cigarra. É. Só cigarra. Mas tem que viver, tem que ter o outro lado e é inevitável. Você hoje conta com uma galera para te ajudar, por exemplo, o próprio Tiago, outras pessoas, agora, durante muito tempo e a maioria dos artistas não tem como contar com essa equipe. e aí qual o conselho que você ia dar para essa galera que tem que ficar virando chave o tempo todo do ponto de vista de quem tem que fazer isso ainda, né? Eu sinto que ainda dá para melhorar muito nossos processos internos, eu ainda tenho que lidar com muita coisa que me desgasta emocionalmente e num lugar que eu preciso resolver em cima do palco, fisicamente. Então, às vezes, esse desgaste poderia ser evitado. Então, eu estou aqui dando um recado para a minha equipe. a gente tem lugar para melhorar. Mas, não tendo essas pessoas, você vai ter que fazer tudo? Sim. Se tiver alguém para te ajudar, pedir ajuda para um amigo que é designer, maravilha. Se não, cara, você vai ter que dar um jeito. YouTube, Google, a gente consegue, graças a Deus, a gente vive num tempo que a gente pode aprender muita coisa online. O importante é você não colocar as barreiras que são facilmente resolvíveis, que dá para se resolver. Porque o mercado vai te botar essas barreiras, já deixa as barreiras que vão existir por conta própria, mas você vai precisar dar conta do que der para dar conta. Se tiver que gerenciar a pessoa, vai gerenciar a pessoa. Se tiver que gerar seu ISRC lá para submeter, vai ser você que vai fazer porque outra pessoa não vai fazer que nem você. Eu sou um pouco control freak, nesse sentido. Eu me meto também muito nas coisas. Tem coisas que eu não precisaria me meter, mas eu me meto muito. Isso tem um preço. Tem um preço, mas também tem um aprendizado grande, né? Super. Até para o dia que eu delegar isso para alguém não falar assim, cara, é isso que você precisa fazer. A gente fala isso direto, né? É, após o momento que você já aprendeu tudo, tinha que aprender, delega, né? Exato, exatamente. É, mas é bom você botar a mão no início para você conhecer uma coisa desconhecida e depois você dominou aquilo, delega, treina. É, tem coisas que eu nunca vou dominar. Planilha. Ainda bem que eu tenho um sócio e um namorado que também trabalha com a gente que ama uma planilha. Mas assim, se não tivesse, eu ia ter que dar o meu jeito. É porque o mercado da música, na minha visão, ele é muito diferente de tudo, de todos os outros mercados. Não é um mercado que você tem que ter cabeça de funcionário, sabe? Tem que ter cabeça de dono do negócio. Mesmo que você seja um funcionário em uma empresa, tem que ser dono do negócio, tem que resolver tudo. É um mercado muito informal, não existe tantos metodologias e processos, você tem que criar tudo do zero, entendeu? Exatamente. Eu vivo muito isso. Então, tipo, às vezes não tem ninguém para te orientar, você tem que ir fazendo, mas é mais importante fazer do que não fazer, entendeu? Mesmo que você não faça bem no começo. E que as coisas na música levam muito tempo, né? Do momento que você concebe uma música até o momento que ela é lançada, que isso vira um clipe ou não, mas que isso vai para o palco, por exemplo, isso leva muito tempo, já é um processo que leva tempo. Se você deixar o tempo passar, isso vai levar o dobro do tempo, o triplo, que às vezes você não precisa. Entendeu? Então, é meter a cara, é aprender, como é que gera ISRC, como é que eu me pilio a Abramos ou alguma entidade dessas e entender. E não vai estar perfeito no início. Vai fazer cagada. Vai fazer cagada. No próximo, você acerta e faz melhor. Vão ser novas cagadas. Resolva elas e até o momento que você vai agregando gente que vai vibrar na mesma sintonia que você e vai olhar para a mesma direção. Muita gente não quer ser cantor, muita gente não quer ser artista. Mas muita gente quer trabalhar com cantores e artista. É isso aí. Então, é você achar essas pessoas e você só vai achar no movimento. Dentro de casa, pensando como deveria ser e que não é, não vai ser. a gente fala muito isso também. A gente fala muito sobre essa ideia da evolução consistente, né? Ao invés de você achar que você um dia vai pular dez casas, pensa que você vai pular uma casinha por dia ou meia casa por dia. Que aí no final de X dias você pulou aquelas dez casas, mas de pouquinho em pouquinho. A gente vive num mundo que muita gente se acha muito boa e acha que ela vai ser descoberta dentro de casa, que não vai precisar se fuder. Isso é uma criança limitante. É. Olha, o que eu conheço de gente talentosa que ficou no meio do caminho. Ah. porque esse é um meio que só o talento não basta. A pessoa acha que um dia vamos descobrir essa coisa. Eu mereço meu talento então eu não preciso fazer mais nada. Meu talento já é o suficiente pra fazer sucesso. É um pensamento totalmente errado. Exato. Ou o meu talento eu sou muito talentoso pra fazer tal coisa. Eu sou muito talentoso pra mim. Exatamente. Eu prefiro, hoje em dia eu prefiro trabalhar eu falo isso pros meus dançarinos. Eu amo estar cercado de gente talentosa. Mas uma pessoa talentosa que não tá ali pra mim não serve. Eu prefiro uma pessoa que não tenha tanto talento mas que tá ali ó. Exatamente. Feliz de estar ali querendo entregar pô, se sentindo realizado. Isso pra mim é o que importa. Porque isso isso impacta o meu fazer também. Entendeu? Então eu acho que talento é é muito bom mas não são só as pessoas talentosas que que conseguem ir longe na carreira. Sim, total. Aí, break pro xixi rumo? Eu queria fazer uma pergunta na geral antes do xixi. Mete bronca, pô. Então, você falou que você deu uma nova roupagem, né? Rapidinho, essa pergunta é do Romu, gente. Caso não saia aqui no micro... Da plateia. Pergunta da plateia. É, caso não saia no microfone eu vou replicar. Mete bronca, Romu. Você falou que no início deu uma nova roupagem, assim, de um sexo que você falava e tal, que era um dígono de foto. Você acha que essa estratégia seja de nova roupagem ou de cover é uma estratégia que funciona no mercado da música de uma maneira geral ou só em determinado gênero? Boa pergunta. Bela pergunta, Romu. Tá fazendo as aulas, hein? Eu nunca me enxerguei como um artista de banda de baile, por exemplo, que banda de baile toca muita música dos outros. Acho que tá cover, né? É. Eu sempre quis entender o cover como uma reinterpretação de um hit que tenha significado pra mim. Mas a gente fala igual aqui. Igual. E aí que eu acho que o cover tem pra mim, tá, gente? A riqueza. Acho que todo trabalho é válido, mas pra mim, como artista, precisa ter um processo de criação em cima. Pra eu entender que tem uma assinatura minha ali. Que é muito o trabalho de ator também, né? Sim. Que você pega algo que existe e fala assim, ah, não. Eu vejo isso acontecendo dessa forma. Uma coisa que eu amo fazer é mashup. É pegar uma música e uma outra que não tem nada a ver e construir uma terceira com as duas juntas, entendeu? Então, eu acho que tem... Eu acho que o grande barato nessa proposta nossa foi de carnavalizar músicas que as pessoas amam. Perfeito. A gente começou... A primeira música que a gente... A música que deu insight pra isso foi Diamonds da Rihanna. E a gente fez um holodunzão. É, eu lembro. É muito boa essa música. Cara, não tem como errar. No formato de vocês, é. No formato maravilhoso, entendeu? Então, é... E aí, quando a gente entendeu... Você colocou em outro contexto e aí é mais o que aconteceu, né? Exatamente. Hoje, a gente ainda faz isso, assim, a releitura. Mas a gente já tá entendendo que o público tá enxergando a gente num lugar mais de... De artista pop mesmo, sabe? De subir no palco, da assinatura do nome, a gente ainda tem os covers, tem... Mas, por exemplo, quando a gente canta Vermelho da Gloria Groove, a gente... A gente... É fiel à música, porque a música, ele é irretocável. Irretocável. Eu amo, inclusive. Gloria Groove, um beijo. Mas... Mas eu amo fazer cover desse jeito. E eu acho que cumpre vários papéis. O cover, ele cumpre um papel de topo de funil de atrair pessoas pro seu trabalho. Pessoas que não te conhecem porque elas são atraídas pelo... Pelas armas que o cover tem, né? Exatamente. Depois, as pessoas vão se tornando cada vez mais fãs do seu trabalho, vão se aprofundando e aí é atuadoral como uma coisa pra solidificar aquilo ali. Fidelizar. Fidelizar. Exatamente. É uma isca, né? O cover acaba sendo uma isca. Mas ele pode ser uma porta de entrada muito melhor se você souber fazer como o Benny tá falando. Com certeza. Porque, por exemplo, quando você traz o cover... Quanto mais você traz a tua assinatura, mais rico vai ser... Isso é meio beabá, assim. É porque é foda, né? O óbvio também precisa ser dito. Se você faz um cover igual ao original, o cara vai ouvir o original, porra. Que já existe, que já é sucesso. Se você faz um cover fazendo uma releitura daquilo e trazendo aquilo pra tua vida, pra tua realidade, pra tua embocadura, pro teu universo, aí talvez o teu cover supere o original. Aconteceu muito disso. Eu já ouvi, por exemplo, Maria Gadu cantando Kelly Key, é fenomenal. Fenomenal, pô. Aí tem a Maria Gadu cantando Sandy Jr., também é foda. Maria Gadu também. pra uma unidade tão jão, assim, tão... E aí é muito bom porque você começa a ver muito mais do artista no cover do que do cover no artista. Exatamente. A história tá sendo contada. Quando você pega uma história que já foi contada por um artista, você pega ela e você mastiga e bota pra fora do seu jeito, isso dá uma sobrevida à música. Por isso que eu gosto dos mashups também. Esse segredo é foda, tá? Do Candy Block, do Tribuque agora. É, cara, o show que eu fui, eu não fico escutando diva pop em casa porque eu não fico escutando mesmo. Eu escuto outras coisas. Quando eu vou pra evento, não toca tanto. Então, no Tribuque, eu consegui ver, né, na época ainda era Candy Block, músicas que eu não escutava há muito tempo com uma roupagem essa do Lodum de Diamond é muito boa, muito boa, muito boa. Difícil ser desapegado. Sabe por que dá certo uma visão mais marqueteira barra científica? Porque você tem a arma da familiaridade, que é a arma do hit, que já é uma coisa que as pessoas tendem a gostar de tudo que é familiar e você traz uma coisa que dá uma uma energia diferente, sacou? Tipo, um fresh, uma coisa nova ali, mas é estranha, é uma estranheza boa, tá ligado? E aí isso gera uma eletricidade gigantesca. Um dos mashups que eu adoro que a gente canta é Bola Rebola da Anitta com Vai Ter Que Rebolar de Santos Júnior. A gente pega duas músicas que tem nada a ver uma com a outra, mas elas têm uma palavra que é igual e aí com a batida de Bola Rebola cantando Vai Ter Que Rebolar é muito legal. É mesmo, deu um nozinho aqui na cabeça aqui tentando imaginar muito que foi bom. É que você está ligado em Santos Júnior. Eu sou fã, pô. Sou fãzaço. Estamos chegando aqui no final, infelizmente, desse bate-papo. Já estamos indo para quanto tempo aí rumo de papo? Cara, teve uma horinha de papo. A gente tenta fechar com uma hora e vinte. Cara, agora chegando nesse final aí eu quero entender o seguinte, um bate-bola para a galera que está em casa porque eu acho que o Musicalizando Podcast ele é uma plataforma para que a gente possa falar, mas também para que a gente possa ajudar através do que a gente fala aqui, do que a gente troca. qual seria o maior conselho que você daria para um artista na música e para um artista que também queira usar e seja parte, queira usar a comunidade como plataforma e seja parte da comunidade LGBT? Bom, que responsabilidade. Eu acho que o principal é vai com o que você tem. Porque não tem como esperar e a gente falou disso aqui hoje. Não tem como você esperar o cenário ideal porque o cenário ideal está na nossa cabeça e aí quando você chegar no tal cenário ideal você vai querer outras coisas novas e que bom que você vai querer outras coisas novas. Então, vai com o que você tem. Se você tem um produtor na rua da sua casa com um estúdiozinho pequeno ou nem isso, cara, vai com o que você tem. É assim que você vai começar a expandir o seu alcance nas pessoas. Vai ter uma pessoa que vai falar, pô, essa letra aqui me tocou num lugar especial. Ou essa batida aqui me fez querer dançar, me mostrar para outros amigos, botar na minha festa. Vai com o que você tem. O tempo vai passar da mesma forma. Não adianta ficar parado. Isso é uma coisa que eu deveria ter ouvido quando era mais novo. De querer que tudo estivesse nos 100%. Cara, quando tiver, desconfie. Se você já está no 100%, você está deixando passar alguma coisa. Vai com o que tem. Muito bom. Outra pergunta, se você acredita que esse movimento do pop funk, que veio através da... Lá atrás da Perla, Anitta, sem dúvida alguma, foi... É a maior representante desse movimento, inclusive transcendeu. Lesha, Ludmilla, Pocahontas, Luisa Sonza, Isa, até que não é, mas flerta com esse lugar. você acha que essas mulheres, essas divas, acabaram abrindo portas para todo o movimento? LGBT, QI, P+, esqueci alguma coisa. P+, LGBT, QI, A, P+, eu não posso deixar de me botar nisso. Não é ele, mas aliado. A comunidade LGBT, de uma maneira geral, ela tem como costume celebrar figuras femininas. muitas das vezes essas mulheres trazem letras de empoderamento que servem muito para a comunidade LGBT, como... Principalmente quando a gente está passando por aquela fase de entendimento de quem que a gente é, essas letras ajudam muito. Eu, pô, Madonna, para mim, foi a coisa mais importante na minha adolescência, porque tinha uma letra ali que falava assim, cara, seja você, vai ser feliz, enfim. Então, eu acho que as figuras femininas, elas entram nesse lugar da comunidade LGBT, QI, mais. Aqui no Brasil, eu acho que a primeira grande diva, primeira não, mas uma grande diva é a Anitta, e a Anitta puxou muitas mulheres juntos, muitas figuras femininas, a Gloria Groove e a Pabllo, embora sejam homens de drag, são drags, são figuras femininas, mas são homens fazendo drag, entram nesse lugar também. o que é um desafio também para quem não é essa figura feminina dentro da comunidade que está acostumada a consumir figuras femininas. Então, mas até mesmo, é mesmo? É um desafio. É um desafio? Não sabia disso. Não sabia mesmo. É, homens gays têm uma resistência em relação a celebrar outros homens gays. Isso é um problema da comunidade. de certa forma existe também, não sei se a palavra é essa, um preconceito, mas uma resistência dentro das próprias comunidades. Existe, existe, é uma pena que exista, mas a gente vê pessoas como o Jão quebrando essas barreiras. Mas o Jão, por exemplo, você acha que ele é mais bem aceito do que uma drag? Do que um homem se posicionando como drag no palco? Não, eu acho que ele é tão bem aceito quanto o Pablo Vittar, quanto a Gloria Groove. Menos rejeitado? Ou não? Não, ele é bem aceito pelo público ali, mas de uma maneira geral, Eu não falo artisticamente não, tá? Eu tô falando só pelo ponto de vista que você colocou. De consumo mesmo. Mas eu acho que figuras femininas têm um lugar especial na comunidade LGBT e isso é muito legal que tem, eu acho que o que as mulheres produzem enquanto conteúdo artístico faz muito sentido pra gente. eu fui no show do Jão, cara, no Vivo Rio, acho que foi um dos shows mais incríveis que eu já fui na minha vida. Dá pra ficar aqui uma meia hora falando disso, então acho que nem vale a pena porque se eu começar não dá pra parar. Mas uma das coisas que mais me tocou foi justamente, e eu não tinha essa noção, eu tinha, mas não era tão clara, o quão ele é um porta-voz pra aquelas pessoas que estão naquele show, que aí vai de encontro com o que você falou, caminha lado a lado com o que você falou, que é, quando eu tô no palco, o meu propósito, a tua fala, quando a gente tá aqui, a gente tá aqui pra mudar e representar as pessoas que estão ali, a vida e representar as pessoas que estão ali, né? É, lembrar as pessoas com quanto elas são importantes. Com quanto elas são importantes, né? e eu via, cara, o Jão na fala, nos cantos, nas músicas, caralho, sendo quase que um, é isso mesmo, era um grito de liberdade pra aquela comunidade. Uma válvula de escape. É, ele era um porta-voz daquela galera, era o Rava, mal comparando, porque eu acho que toda comparação é burra, quando eu ia nos shows do Los Hermanos, por exemplo, eu via isso, porque eles eram porta-voz de uma galera que naquele momento estava à margem do que era o trivial. de uma tribo, exatamente. E, cara, foda, aí, é uma coisa que todo mundo que trabalha com música deveria ir um dia, no show do Jão. Cara, é um negócio que você sai dali completamente abastecido. E ele não é uma pessoa que deixa o discurso da militância tão à frente. Nem é, não é, é pela letra, é pela música, porque as músicas, como acontece muito nos Estados Unidos, eu estava até batendo um papo com a Gabi sobre isso, com a Gabi Melim, elas são relatos, elas são muito mais contando sobre a própria vida do que falando sobre questões externas. Através dos relatos do Jão, do que ele viveu e das músicas que ele compôs e cantava ali, ele conseguia retratar talvez a história, a interseção de histórias de muitas pessoas que tem ali. Mas esse é o poder de você contar a sua história. Não é porque as pessoas vão, precisam se identificar com cada acontecimento da sua vida. É porque quando você conta a sua história, as pessoas pensam sobre a história delas. E quando elas pensam sobre a história delas, elas começam a se descobrir. Então, estar, ocupar um lugar, contar a sua história é libertador, não só para quem conta, mas para quem ouve também. Porque naturalmente quando você conta a sua história, você gera pontos de conexão na sua história com outras pessoas, né? Exato. E vão se identificar. E o processo de aprender a contar a minha própria história com orgulho, empoderado, com vontade de me conectar, foi um processo de aprendizado que eu tive que tirar da minha cabeça muita coisa errada que botaram, sabe? Que não fui eu que botei, mas que eu nasci num lugar, num tempo, espaço, onde muita coisa sobre mim não era muito, não era vista como muito legal. Então, eu tive que desaprender isso para reaprender a contar a minha história, não só através da música, isso que eu estou fazendo aqui é contar a minha história, mas sim, contar a minha história porque eu sei que alguém que vai ouvir isso vai falar que, porra, então, está tudo certo, está tudo bem. E essa pessoa vai contar para outra pessoa que vai contar para outra pessoa e a música é um veículo lindo de se fazer isso. Lindo, lindo, lindo. Por isso que eu acho legal a música que a gente escreve, né? Que a gente, eu não acho que é a única forma não, porque a gente também é capaz de pegar uma letra de uma outra pessoa, dar a nossa interpretação, esse é o papel do intérprete, e fazer isso reverberar também de uma maneira positiva. Foda. Mas quando a gente conta a nossa história com as nossas palavras é diferenciado. Sim, sem dúvida, tem muito mais verdade. Foda, cara, irada. Porra, que papão. Eu queria, eu queria, por favor, já que a gente falou do festival, eu queria agradecer umas pessoas aqui. Pelo amor de Deus, todo mundo, o festival só foi possível, porque muita gente acreditou, viu a importância, então eu preciso agradecer. E falar também do próximo, próximo passo. Eu tenho que agradecer a Prefeitura do Rio de Janeiro, nosso prefeito Eduardo Paes, a Secretaria de Governo e Integridade Pública, a Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro, a sede, Coca-Cola, Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, Instituto de Desenvolvimento e Gestão, Secretaria de Assistência Social, Coordenadoria Técnica de Promoção de Eventos, Coordenadoria de Integridade Racial, Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro e a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, Sedurpe. Isso é muito importante também para quem, enfim, vier a trabalhar com o evento ou quiser promover o próprio evento para promover o próprio trabalho, a gente precisa construir redes. Redes. Redes de apoio, né? Redes de apoio, porque dá para fazer sozinho? Dá, mas se você acredita que o que você faz é importante, seja para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua galera, você precisa se conectar com as pessoas que vão te ajudar a tornar isso ainda maior. Então, essa construção do festival foi muito importante porque a gente reuniu o poder público, os movimentos sociais organizados que já fazem um trabalho para a comunidade LGBT há décadas e a iniciativa privada. Esses movimentos, apagou o nosso telão, esses movimentos que você falou agora me chamaram a atenção. Eu não sabia que existia, são movimentos sociais privados? Não, movimentos sociais organizados. Organizados. São as ONGs que já trabalham, a gente trabalha, por exemplo, no nosso evento, desde lá de 2019, a gente trabalha com um grupo pela vida que faz testagem de HIV nos eventos, para quem quiser, obviamente. a gente pôde no festival vacinar para gripe e covid, que isso foi muito legal, foi com a Secretaria de Assistência Social. E o teste é na hora? O teste de HIV é na hora? É na hora, o resultado é na hora e já tem o atendimento caso necessário para a pessoa ou o encaminhamento lá no evento mesmo. É um tema sensível, mas a gente entende que temas sensíveis são importantes e serem abordados. Tem que ser colocados. A gente precisou construir essa rede lá desde 2019, desde o evento de 2019. E existem pessoas que vão lá, tem fila, a galera vai lá fazer o exame? Sim, a gente tem em média 200 testes por evento. E você acha que isso acontece porque as pessoas não têm coragem e eles se encorajam ou porque elas não têm informação mesmo, nem sabem por onde começar? Eu acho que é um combinar de coisas, porque tem muita gente que faz o teste já sabendo a sorologia. Entendi. Eu acho que o meu papel é... A pessoa que faz o teste já sabendo é para confirmar? Confirmar, muitas das vezes, enfim, não sei. Mas eu entendo que o meu papel, como alguém que reúne milhares de pessoas, é trazer assuntos difíceis à tona, tirar tabu de cima de assunto que impacta diretamente a minha comunidade. Sem dúvida. Então assim, seja através da música em cima do palco, seja através de ações acontecendo nos meus eventos, nos meus shows, porque às vezes, assim, contratam o show da tribuquê, não é meu evento, mas a gente dá todo o encaminhamento para, caso o contratante queira, de trazer essa experiência toda por completo. Todas as ativações, os apoios. Tudo que a gente acredita. O que a gente acredita não acontece só no palco. Aliás, o palco é uma parte pequena, como a gente falou. A gente também falou sobre isso. A participação no estilo de vida da pessoa, tudo que compõe, né, ali no... E se chega uma pessoa que é soropositivo no show, sabendo que é soropositivo, vê que o assunto está sendo abordado de maneira tranquila, ela já fala assim, porra, estou tranquilo aqui, entendeu? Porque ainda é um estigma nesse assunto especificamente. Sim, sim. Mas uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso foi de fazer, de vacinar a galera contra a Covid no festival, porque é um problema que a gente ainda está tendo que lidar, é um problema que afetou muito o setor do entretenimento. O governo ajudou? A prefeitura ajudou nesse caso? Sim, a gente costurou com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde do Rio, foram super parceiros, então... E muita gente vacinou também? Muita gente vacinou. A gente com a Secretaria de Assistência Social fez muito atendimento de pessoas em situação de rua, encaminhou quem precisava ser encaminhado para os abrigos, foi muito... Dentro do evento ou à margem do evento? Não, no evento. É mesmo? Desde a montagem do palco que aconteceu antes do evento até depois do fechamento da limpeza toda do evento. porque se a gente... De novo, se a gente acredita no que a gente faz, no poder, no impacto do que a gente faz, a gente vai trabalhar seja na nossa rua, seja no nosso bar, seja na nossa cidade, seja no nosso estado, seja no nosso país, seja no mundo, seja para a nossa comunidade, seja para a gente além da nossa comunidade. Eu gosto de ter essa visão porque é essa visão que me mantém de pé todos os dias. Falaram assim, pô, queria desistir, não aguento mais. Não, mas tem trabalho a ser feito. Cara, muito importante isso. A gente é amigo há anos, como a gente falou aqui, mas, por exemplo, eu não sabia de tantas questões importantes e bacanas que estão ao redor da tribo Q. Mesmo a gente se encontrando em aniversários, em casamentos, em churrascos, é óbvio que não é toda semana, mas a última vez a gente teve no aniversário do... Encontramos depois, com certeza, mas eu lembro de um papo que a gente teve no aniversário do Pedro e do Felipe, que são gêmeos também, que são filhos... Filhos do meu irmão gêmeos são gêmeos. E aniversário do ano passado, não foi esse ano, não. E a gente falou ali sobre o tribo Q, e eu vou ser Tiago. E você me explicou e tal. Olha aí que loucura. E ali nem tinha nascido. Não, mano. Tava na transição. Mas a gente tendo esses papos, cara, às vezes vem alguém, vem um amigo bêbado, e aí vem um familiar, e a gente muda no meio. E a gente que trabalha com música e o tempo todo fala de música, e fala do que a gente ama, às vezes a gente evita quando a gente tá em ambientes sociais falar de trabalho de novo. Então eu tô sabendo de tudo isso aqui, cara. E olha que foda poder ter esse espaço. Não tô falando pelo podcast, não. Eu tô falando porque é maneiro você abrir. É senso de propósito, de novo. Abrir espaços, dar voz pra que pessoas possam falar, porque esses cortes, esse podcast vai chegar em muito mais gente. E aí é uma bola de neve, é papo de maluco. Que aí é o poder da internet, que às vezes é usada pro mal pra caramba. E como você pode usar isso pro bem, ressignificar e... E aí eu volto. Como é que eu vou reduzir, resumir o meu trabalho em execução de plataforma? Entendeu? É importante, óbvio que é. Todo mundo quer like, todo mundo quer seguidores, todo mundo quer alcance de milhões. Mas meu trabalho é... É, vai muito além, sem dúvida alguma. Então ainda é, ainda tem o aspecto artesanal, assim. As pessoas que vão, que estão lá presentes e pós-pandemia isso tem um valor imensurável, são impactadas com o que a gente faz. Existe gente fazendo. Existe gente fazendo que a gente não tá nem vendo. E isso é muito legal, de você saber que, porra, você vai lá pro Nordeste, tem gente fazendo. Eu não inventei a roda. Entendeu? E a gente tem que fomentar e apoiar quem está fazendo as coisas. Próximas datas do Tribuque ou próximos planos? Bom, próximos planos, o maior de todos é o festival do ano que vem, 2023, Tribuque Pride Festival, na última semana de junho, sempre o mês do orgulho. A gente tem o carnaval antes, carnaval sempre uma época bastante agitada pra gente. Também tem os ensaios esse ano? Também vai ter temporada de verão. Então, a gente lança agora o clipe de Feito Glitter, que é uma música que eu compus pro Thiago e que eu pedi a mão dele em casamento no meio do festival. Tamo aí, tamo trabalhando, cara. Tamo trabalhando e vamos cantinar. Porra, se... Lança quando? Tipo Glitter? Feito Glitter vai ser dia... A princípio dia 18 de agosto. Semana que vem. Semana a outra. Beleza. Depois a gente bota o link aí na descrição do vídeo. O vídeo vai ser lançado antes, mas aí depois a gente edita a descrição e coloca pra você que vai estar vendo depois. Mas a música já está nas plataformas, então. Quem quiser ouvir está... Já bota lá. E a gente vai deixar agora aqui também a música, o arroba do Tribuque, o arroba do Benny. É... Enfim, se vocês quiserem conhecer mais do trabalho da Tribuque e do Benny, entrem aqui no arroba que está aqui na descrição desse vídeo. Cara, obrigado. Muito obrigado por mais um papo. Imagina. E tantos... E que tenhamos mais e muito mais. A porta está sempre aberta e... Para o que você precisar, saiba disso. Mateuzinho, mais alguma consideração? Perfeito, é isso. Queria agradecer também e falar uma coisa que eu sempre falo, que é... Nós... O privilégio é invisível para quem possui. Nós, como pessoas privilegiadas, eu, apesar de ser gay, sou um homem branco, a gente tem que se certificar de que a gente está usando o nosso privilégio para... Em prol de quem não possui. Então, obrigado pelo espaço. Isso é uma forma também de vocês usarem o privilégio de vocês para que eu possa também fazer meu trabalho e trazer mais gente junto. Então, continue fazendo isso. Muito bom. E você que está assistindo também faça isso. Ouviu, né? Cambada. Cambada. Se movimenta, hein? É isso. Obrigado. Até o próximo podcast. Beijo. Valeu.